Uma história de sobrevivência Sempre a cantar na rola As pessoas vão se pular Existe! Manda embora! Fora daqui! Uma história de amor Amália Ajuda-me a sentir amor por este homem Até logo, Amália Uma história de sucesso As pessoas pagam isso tudo só para te ouvirem E para me verem Que em tão dura paixão me sepultou Que destino A morte Ou a vida Fazer sempre as coisas à sua maneira É dessa Amália que eu gosto Amália O filme 4 de dezembro nos cinemas